Hoje é um dia muito especial para a nossa administração, começando o dia lá em calçado, na próxima praça, plantando a primeira muda da roseira no meu mandato. Estamos aqui, no Palmitau, uma obra lindíssima, gente, esperada há 80 anos pela população. Estamos concluindo. Hoje termina tudo. Vamos marcar agora para inaugurar. Estivemos também no nosso centro empresarial, uma obra de extrema importância economicamente para o nosso município. Segunda-feira, gostaria de convidar o povo de calçado para ir lá ver as máquinas já trabalhando no centro, para pegar confiança que vai gerar o emprego ali. Estivemos também numa outra obra nossa de calçamento, lá no Baixo São Domingos. Já estivemos hoje lá, fiscalizando também. Então aqui é assim, nada se faz sem fiscalizar. Obrigado, governador Casagrande, Gilson Daniel e Tiago Hoffman. É quem nos apoia fazer tudo isso pelo povo de calçado. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade. 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 Juntos, construindo nossa cidade.